Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo neste canal. Me fala se não tá sendo maravilhoso. Vanessa está empolgada em fazer vídeos pra vocês? Então deixa eu dizer o que tá acontecendo aqui nesse momento. O vídeo que vocês vão ver agora é o vídeo da Rebeca na piscina. Lembra que no domingo passado a Rebeca foi na piscina e eu mostrei pra vocês no meu Instagram, no meu story. Se vocês não me seguem no Instagram ainda, gente, vai lá no Instagram rapidinho, me segue lá, é Vanessa Klein Oficial. Assim vocês conseguem aproveitar também, mas vocês conseguem acompanhar a minha vida diária pra quando não tiver vídeos aqui no YouTube, vocês não me perderem de vista aí, né? Tá? Então me segue lá no meu Instagram. Se você tá chegando no meu canal agora, eu vou aproveitar pra te convidar então pra se inscrever aqui no meu YouTube, tá? Estou voltando a fazer vídeos pra vocês depois de uma gravidez aos 40 anos e quase dois anos depois que minha filha nasceu. Eu fazia muitos vídeos no começo, aí depois eu voltei a trabalhar fora e comecei a trabalhar como personal. Acabei que eu não tava conseguindo abraçar o mundo. Então quando a gente não consegue abraçar o mundo, a gente tem que escolher o que a gente quer fazer direito, né? Então eu optei por dar uma pausa, mas eu estou aqui voltando aos pouquinhos, mostrando um pouco da nossa vida. Então novamente pra vocês agora com a Rebeca. O que aconteceu? Todas as imagens que eu tinha gravado pra vocês da piscina, eu perdi muitas delas, mas tudo bem. Eu tenho algumas imagens ainda que eu vou mostrar pra vocês agora na sequência e eu quero falar sobre a fralda. Deixa eu até pegar aqui, né? Que é meio que um vlog vídeo. Eu quero falar sobre esta fralda, olha, que eu usei com a minha filha na piscina. Eu vou dizer o que eu achei. Foi até bom que, né? Não foi bom, mas enfim. Já que isso aconteceu, que eu perdi metade do vídeo, eu tinha feito introdução e tinha feito tudo e a finalização também. Eu vou mostrar pra vocês, ó, as cenas, vocês vão ficar com as cenas e depois na volta vocês vão voltar aqui, a pessoa tá confusa, tá gaga, gente. Eu vou falar sobre esta fralda e o que que eu achei da piscina e o que que eu achei da Rebeca na piscina, tá? Então fiquem aí com as imagens da nossa ida na piscina no clube YMCA que tem aqui na minha cidade, na Flórida. Eu moro numa cidade chamada Pensacola. Eu não estou em Orlando, pra quem pensa. Então aqui é uma cidade bem americana mesmo, costumes bem americanos, tá? Fiquem aí com as nossas imagens no clube e daqui a pouco eu volto pra falar da fralda. Gente, hoje é dia de ir lá no... na piscina, né? YMCA. Estamos tentando sair de casa faz um tempo não já. Sou meio de meia. Abri a meio dia. Não tenho nenhuma maquiagem, porque se eu vou na piscina eu não vou passar maquiagem, né? Mas eu trouxe uma maquiagem pra passar depois. Aliás, eu acho que eu vou passar um BB Cream e vou testar pra ver. Será que vai escorrer? Tô com medo de ficar meleca. A Rebeca me chamando. Ela não sabe que eu tô aqui no quarto. Finalmente conseguimos sair de casa, meu povo. Estamos indo agora lá na piscina. Eu vou tentar fazer alguns takes. É, filha? É. Nesta em casa. Nós vamos na piscina. Uma aventura. Uma aventura, né? Com criança. É a minha primeira vez com a Rebeca. Aqui a gente tá no... como fala? No vestiário. Aqui eu trouxe uma iolo dela, tudo. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa. Tá pronta, filha? Tá? Tá pronta pra ir na piscina? Ó a piscina, ó. Piscina. Tá pronta, filha? Vamos lá, papai com a Rebeca. Filha? E aí? 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 Então, gente, eu achei super, super, super legal. Eu acho que a Rebeca se divertiu muito. No começo, como vocês viram, ela tava com um pouco de receio, ela tava com medo, obviamente. A gente fica um pouco com medo do novo, né? Mas eu passei confiança pra ela no momento que a gente tava junto, abraçado com ela na piscina. Eu acho que ela começou a entender que era legal e aí ela se divertiu muito, de verdade. E a fralda me surpreendeu, na verdade. Eu não sabia o que esperar da fralda. Deixa eu até mostrar pra quem não conhece ainda, que nunca viveu essa experiência. Ó, a fralda é assim. É como se fosse um maiôzinho, tá vendo? Ela abre aqui do lado, mas ela já vem fechadinha assim também. Na verdade, ah, olha, ela abre, tá vendo? Você abre, coloca na criança e aí depois você fecha, ficou super bem. Eu nem sei se a Rebeca fez xixi na fralda ou não, porque fica tudo bem molhado. Então, não dá pra gente perceber muito bem, né? Mas ela segurou super bem, ó. Aí é o que ela tá falando, parte de trás, parte da frente, tá vendo? Eu adorei essa fralda de piscina. Tamanho 3 foi o tamanho que eu peguei pra ela. Vai de 7 a 12 quilos. A Rebeca, de 16 a 26 libras. Eu acho que a Rebeca tá com 16 libras. Ela deve tá com uns 8 quilos. Eu não tenho certeza, mas ela é um pouquinho menor do que as crianças da idade dela, tá? Ela tá usando roupa de 18 meses. Eu tô começando a comprar coisas de 24 meses pra ela, mas eu não estou comprando de 2T. 24 meses é porque ela ainda usa fralda, né? Como eu expliquei pra vocês no meu outro Instagram uma vez, a diferença de 24 meses e 2T. Como 24 meses é pra quando a criança ainda tá usando fralda e o 2T da roupinha, né? É pra quando já não está mais usando fralda. Então, a roupa é um pouquinho mais estreita. A calça, principalmente, ela é um pouco mais estreita. Como a Rebeca ainda usa fralda, então eu opto sempre por comprar roupas de 24 meses pra ela. Ela está usando quase 24 meses agora. Ela vai completar 2 anos em junho. Dia 16 de junho. Tem um vídeo do meu parto aqui, na verdade. Se você chegou agora no meu canal, é o primeiro vídeo que aparece pra você, tá? Então, assim, eu me surpreendi com essa fralda. Eu amei. E eu, como mãe de primeira viagem na piscina com a criança, fiquei toda perdida. Fiquei toda atrapalhada, não sabia o que fazer. Tinha que ter levado uma toalha diferente da que eu levei pra ela. Porque eu tinha que pôr uma saída... Eu levei até a saída de banho aqui pra ela, olha. Eu levei essa saída de banho. No fim, eu não coloquei. Aí eu molhei a toalha dela, que era pra secar ela. E ela começou a ficar com frio. Foi uma coisa. Agora, na segunda vez, eu já sei mais ou menos o que fazer. Já tô mais acostumada, né? Já fiz uma vez, ó. Ela tinha que ter posto isso quando ela saiu da piscina. Pra ir absorvendo. E aí, quando chegasse no vestiário, com a toalha de banho, eu pegava e trocava ela. Enfim. Sabe aquela coisa? A gente vai aprendendo, né? A gente com o instinto de mãe e também com a experiência. A gente sempre vai aprendendo. Sabe o que eu queria? Que vocês me dessem dicas. Assim, quem já levou o filho na piscina ou quem leva o filho na praia. Se tem alguma coisa que eu deveria saber. Eu queria muito que vocês me deixassem aqui nos comentários dicas do que vocês fazem. O que vocês me aconselham. Queria trocar essa ideia com vocês aqui. Outra coisa legal que eu queria falar também é sobre o maiô. Eu achei o maiô de manga comprida super legal pra usar. Mas talvez na piscina eu usaria com ela um maiôzinho regatinho. Um maiô normal. Porque o maiô de manga comprida que ela tava usando pro sol é melhor pra proteger, né? Mas acho que de repente na piscina uma sem manguinha pra ela sentir assim mais a aguinha e tal. Talvez seria uma opção melhor. Então estou pensando em comprar um maiôzinho sem manga pra ela. Um maiô inteiro ou talvez uma blusinha com uma calcinha. Como ela tinha que colocar aquela boia, né? E a boia tinha que ser de braço com a boinha na frente, né? No caso, eu fiquei atrapalhada, gente. Porque, enfim, a gente não sabe o que fazer toda a primeira vez. Gente, foi isso. Muito obrigada, ó. Um beijo enorme pra você que tá me assistindo, que tá comentando, que tá me acompanhando. E a gente se vê no próximo vídeo. Então espero que vocês tenham gostado dessa primeira vez da Rebeca na piscina. E que venham muitas outras primeiras vezes. Beijo! Tchau! Tchau!